O Mano, eu posso chamar um deficiente visual de ceguinho? Eu imprimo um ritmo violento, não entra na minha, tá, Marquinhos? Porque eu ponho fogo na mão. Muito, muito, muito bem! Começando mais um Alô Humanos aqui pela Super Rádio Boa Nova! Alô Humanos, tudo azul com vocês? Hoje, programa show! Tô aqui com o Presida, arroba, a Deva. Sr. Marquiano Caram Filho, ou filho Caram, ou filho do Caram, que eu não sei ainda exatamente o sobrenome. Eu não consegui me lembrar exatamente, daqui a pouco ele vai me corrigir. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o universo do deficiente visual. O lindo Marquiano, ele preside já a Deva, que é a Associação... Peraí, falhou... Associação dos Deficientes, Visuais e Amigos. Desenvolve um trabalho extraordinário já há muitos e muitos anos. Reza a lenda que este ano, 2018, completaremos 40 anos de ajuda, de apoio, de humanidade em torno desse assunto da deficiência visual. E pra você que quer participar do nosso bate-papo, o nosso WhatsApp é agora. Aqui agora, 11 940 13 6741. E aqui nos estúdios da Rádio Boa Nova também conosco está a Super Civelli! A Super Danci! E Cacá do Pandeiro aqui para registrar, porque depois tudo isso se tornará arquivo para os nossos registros, Marquiano. E na nossa cabineira de tradução, o nosso Vandeco Camisa 10 aqui da seleção. Marquiano, brigadaço pelo aceite! Você é maluco, Marquiano! Você vem aqui no programa Lomanos, cara! Boa noite, cara! Boa noite! Boa noite para o pessoal da Rádio Boa Nova! Boa noite, galera! Eu é que agradeço a oportunidade, cara! Não sou maluco, não, porque eu estou em boa companhia! Boa! Marquiano, vamos primeiro entender um pouquinho do trabalho bacana que a Deva desenvolve. Eu, Anderson Mendes, conheci a Deva de uma forma extraordinária. Esses malucos fizeram um esquema na... como é que chama ali perto da Paulista? Como é que era, Marquiano? Conjunto Nacional. Marquiano, eles ofereceram uma experiência muito bacana para nós que temos a visão entrar no mundo deles. Então, eles fizeram lá uns corredores e tudo mais e com a visita guiada... Ilustre de Marquiano, caramba, filho! É isso mesmo? O teu sobrenome, estou certo? Charan. Charan, Charan. Opa! Cartão amarelo para o narrador aqui do programa, Marquiano. E foi uma experiência incrível, inenarrável aquilo, para a gente poder ter um pouco dessa percepção de vocês. Então, fala inicialmente sobre essa história. Como a Deva nasceu, hoje os serviços que vocês prestam para o deficiente visual. Como está essa história toda, Marquiano? Bom, a Deva nasceu em 1978. É verdade, eu nasci, nós somos 40 anos! Aê! Vai, Curitiba! Aê, moleque! Estraga! Estragou, meu irmão! Não, Corinthians não, não é bom. A gente torce para todos os times. A Deva é de todo mundo. Corinthiano, Palmeiras, São Paulino, quem não torce para time nenhum, a Deva atende todo mundo. Boa! Nós nascemos em 1978. Foi fundada por um grupo de 12 amigos, com e sem deficiência visual. E a missão da Deva é integrar a pessoa com deficiência visual na sociedade, principalmente pelo trabalho. Então, nós damos cursos para que as pessoas possam se incluir, possam ser incluídas na sociedade. Que tipo de curso? Curso de informática, curso de braille, curso de orientação e mobilidade. O que é isso? É a pessoa aprender a andar com a bengala. Tá. Outros cursos, como telecurso, ensino fundamental, telecurso de ensino médio e outros cursos profissionalizantes também. Temos um coral, que esse ano completa 15 anos. Opa! E temos um grupo de teatro. Você canta no coral, Marqueno? Eu já participei. Hoje em dia eu não participo não. Tá bom. Não participo mais, por causa do tempo. Tá bom. E é esse o trabalho que nós temos. Além disso, nós temos uma gráfica que imprime materiais em braille, cartão, cardápio em braille, produção de restaurantes, livros, jornal. Imprime todo o material em braille, tudo que se pensar em material em braille, em papel, a gente imprime. E temos um outro serviço que a gente presta, é tornar um site acessível. Como assim, Anderson? Como assim? Muito bom. Imagina, pra você que tá aí do outro lado, imagina o seguinte, sabe aquela flechinha avançar e voltar? Aham. Você enxerga, você sabe pra onde está apontando a flechinha. Que legal. Só que quem não enxerga, usa um leitor de tela. É um programa que é instalado no computador. O computador que nós usamos é um computador. Qualquer computador que você compra aí na loja, a gente usa. Então, existe um programa que você instala no computador e o programa sai falando o que tá na tela. Só que quando ele encontra um site que não foi adequadamente construído, o programa vai falar pra ele, link, link, link. E a pessoa não sabe o que que é. Ou senão, botão, botão. Ou senão, imagem, 001. Aí, a pessoa não sabe o que que é aquilo. Só que se você construir a sua página de maneira adequada, no exemplo que eu dei, quando você der um tab, a gente não usa mouse. Então, vamos usar a tab ou a setinha que desce e sobe. Aí, o programa vai falar avançar ou voltar. Nós desenvolvemos esse serviço. Nós pegamos um site, verificamos esse site e passamos relatórios pros clientes. Olha, não está acessível nesse ponto, naquele ponto. Faça isso, isso, isso. Teu site fica acessível. Perfeito. Agora, Marquiano, qual é o público? Existe um censo relacionado ao universo da cegueira? De quantas pessoas, mais ou menos, a gente está falando só no Brasil? Olha, estatística nesse país é complicada. Pois é. Mas a gente tem aí um universo de 24 milhões de pessoas. 24 milhões. Então, marqueteiros, fiquem ligados, porque tem um público, né, comprador. Que você pode ser acessível. Então, esse tipo de serviço, por exemplo, da acessibilidade, tem absolutamente tudo a ver isso para as empresas, Marquiano? Tem tudo a ver. Uma estatística, um outro, esse dado, também preocupante. Porque 5% apenas dos sites na internet não estão acessíveis. Aliás, 5% são acessíveis. 5% dos sites são acessíveis. O resto não é. Tenta fazer uma compra, um deficiente visual, fazer uma compra, não vai conseguir. Uma compra na internet, não vai conseguir. E como é o dia a dia, né, do deficiente visual nesse sentido, Marquiano? Por exemplo, para a gente que enxerga, a gente não... Às vezes, eu me questiono, por exemplo, tinha um casal que eu conhecia, a Deva, inclusive, por causa daquele lindo casal que faz parte lá do teu projeto, que tem um filhote que é um anjo, né, e esses caras, eles passavam ali pela rua, assim, era muito bacana ter essa experiência. Aí eu olhava para aquele casal e falava assim, cara, como é que esses caras fazem comida, por exemplo? Como é que esses caras vão... A Nancy estava falando que uma vez alugou ou vendeu um apartamento para um deficiente visual. Como é que vocês assinam num contrato? Sabe essas dúvidas mais básicas, assim? E hoje, acho que até o objetivo de te trazer aqui é esclarecer um pouco mais, principalmente para a gente que tem o recurso da visão, como que a gente, eventualmente, pode ajudar a trabalhar nessas questões dos mitos e tudo mais. Mas por isso até a gente... Viu, mano, se liga! Eu comecei com a frase provocativa, né, chamando o deficiente visual de ceguinho, que não é uma coisa bacana. Então, Marquiano vai falar um pouco sobre todo esse universo para contextualizar a gente, para a gente conseguir entender como a gente pode colaborar, né, ser uma sociedade mais assertiva, mais acessível para todo tipo de humanos que estamos por aí. Então, Marquiano, dentro desse aspecto hoje que vocês recebem as pessoas com deficiência visual, muitas vezes acontece do cara nascer já com deficiência visual, depois ele teve ou eventualmente um acidente ou alguma doença que trouxe para essa situação. Como vocês acolhem essas pessoas? Como é esse dia a dia? Bom, uma pessoa entra em contato com a gente, ou pela internet, ou porque alguém indicou, enfim, ela entra em contato com a gente. E aí nós marcamos uma entrevista, a pessoa é entrevistada, e nós recebemos pessoas de todo tipo. Pessoa que é cega desde que nasceu, pessoa que se tornou cega ou por um acidente ou por alguma doença. Enfim, nós desenvolvemos esse trabalho e também com a pessoa com baixa visão. Ou seja, quem é uma pessoa com baixa visão? É uma pessoa que ela enxerga um pouco, mas não enxerga adequadamente para fazer tudo o que uma pessoa que enxerga totalmente faz. Então, muitas delas enxergam só com a parte lateral do olho, outros já enxergam com a parte central. Então, algumas têm problemas para andar à noite, outros têm problemas para ler, então precisa ler com fonte ampliada, geralmente fonte 20, 24. Tem gente que usa até 36, fonte 36. E aí a gente já, num tamanho desse, a gente já orienta que a pessoa precisa aprender pra ele, né? Tá bom. Mas nós recebemos pessoas, e muitas vezes as pessoas chegam deprimidas, sabe? A vida acabou, e a gente mostra que não é assim. Então, respondendo a sua pergunta, né? Chama uma pessoa de ceguinho, não chame a pessoa de ceguinho. Porque você não chama a pessoa de gordinho, careca, enfim. É um... Você estaria taxando a pessoa. Isso não é legal. Pode falar cego? Pode. A pessoa é cega. Pode falar cego. Portador de necessidade especial? Não. Portador de deficiência? Não. Pessoa com deficiência? Pronto. Não tem problema. Pessoa com deficiência. Como que eu faço pra ajudar a pessoa, né? A pessoa vai... A pessoa ali... Primeira coisa. A gente, na vida, em qualquer situação, a gente ajuda quem quer ser ajudado. Perfeito. Primeira pergunta, quando você vê uma pessoa cega na rua. Primeira coisa que você faz. Quer ajuda? E a pessoa vai responder se ela quer ou não. Se ela não quiser, se ela não aceitar a sua ajuda por algum motivo, não fique chateado. Ou porque ela conhece aquele local, ou porque ela está esperando alguém. Enfim, ela não quer a sua ajuda. Não precisa ficar chateado. E pergunte pra outros que você vir também. Porque aquela primeira pessoa pode não ter aceitado a sua ajuda, não ter precisado. Mas uma outra pessoa pode precisar. Então, pergunte sempre. Ah, tudo bem. A pessoa aceitou a ajuda. O que eu faço? Pego no braço da pessoa? Não. Deixe a pessoa segurar no seu braço. Porque se você pega no braço da pessoa, o que você faz? Sem querer, você está empurrando a pessoa. Ah, é? Quando você oferece o seu braço pra pessoa, quando você descer um degrau, ela vai perceber. Quando você subir um degrau, ela vai perceber. Por quê? Porque o seu braço vai descer ou subir. Então, ela sabe que ela tem que descer ou subir. Perfeito. Você fez outra pergunta, né? Eu faço um monte, viu, Marquiano? Eu sou um perguntador chato. A pessoa assina, assina. Então, muitas vezes, em cartório, agora não pode mais. Agora tem uma lei que não pode mais. Mas cartório, a pessoa queria... O pessoal de cartório, não, tem que trazer um procurador aqui, tem que trazer uma testemunha. Agora não pode mais. Não pode mais agora que tem uma lei que é a LBI, conhecida como LBI, que é a lei da inclusão, a lei 13.146, de julho de 2015. Então, essa lei, ela veio para beneficiar a pessoa com deficiência. Claro, claro. Em geral. E tem muita coisa que ela já considera discriminação. E, graças a Deus, agora em banco, a gente tem conta em banco, pode assinar normalmente. Essa pessoa que ia nascer, alugou o apartamento lá, assina normalmente, não tem problema nenhum. Então, as pessoas vivem. Fazer comida. Nós temos amigos aí que fazem verdadeiras coisas maravilhosas. Mas aí, como não se acidentar? Sei lá, é uma dúvida, sabe, bem do leigo mesmo, Marquiano. É porque, na verdade, a pessoa toma cuidado. E qualquer pessoa na cozinha, ela corre o risco, tem o risco de se acidentar. Mas não é porque a pessoa não está vendo que ela vai correr mais risco. Porque ela não está vendo, mas ela está sentindo o cheiro, ela está ouvindo o barulho da coisa fritando ou cozinhando. Então, ela tem outros sentidos. Dizem que o olho, a visão, é responsável por 90% das informações que nós recebemos. Mas não quer dizer que se você não tiver a visão, você vai ficar só com 10%. Porque você tem outros sentidos que, para você receber a informação, você tem a audição, você tem o tato, você tem o paladar, enfim. Claro, claro. Outros sentidos. Então, não é, tem coisa. Saca só. Uma pessoa que está dirigindo, quando você está dirigindo, você olha para o acelerador? Não. Ainda bem, né? Já pensou que você olhasse para o acelerador? Ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. Eu não queria andar com você. Então, você olha para a mão da marcha? Não olha. Não. Então, tem coisas que as pessoas fazem que não usam a visão e não percebem. Então, não é tudo. Não é para tudo que a gente usa a visão. Claro, claro. Mesmo porque nesse estúdio tem uma pessoa com uma visão incrível, ela derrubou uma leiteira fervendo no pé, quase derramou. Você já teve algum acidente na cozinha, por acaso, Marquero? Eu nunca tive. Olha que bom. Então, a Cacá do pandeiro aqui, ela uma vez derrubou uma leiteira cheia, né? Com bastante leite, ele estava bem quentinho e quase derreteu o seu lindo pezinho. E a gente não presta atenção, mesmo vendo, Marquiano. Mas esse tipo de coisa, ele não depende da visão. É, exatamente. Então, pergunta, como que a mãe vai criar um filho que cria? Nós temos casais aí de pessoas cegas, né? E criam seus filhos aí, normalmente, sem problema nenhum. Então, as pessoas tomam cuidado, as pessoas se orientam pelos outros sentidos. E mesmo uma pessoa que tinha visão e perdeu, ela pode ter uma vida normal. Claro que ela vai ter uma certa dificuldade no começo, mas é possível ela se reabilitar, ela ser reincluída na sociedade. Isso é perfeitamente possível. Claro, mas deve ser um choque danado, um desespero da pessoa que acabou de perder a visão e tem essas... acabou minha vida, né? Essas situações onde a pessoa... não é que perde a razão, mas ela... é o desespero, né? Porque é isso que você falou, 90% muitas vezes das informações que a gente tem entendimento, ou que a gente acaba tendo acesso, são através desse recurso, né? Desse sentido da visão. E aos poucos ela vai se desenvolvendo em outros, né? É isso mesmo? Ou eu estou viajando, Marquinhos? É, sim. A pessoa percebe que a vida dela não acabou porque ela tem... Ela pode viver uma vida normal. Ela pode levar a vida dela... Ela pode voltar a estudar, ela pode, se ela gostava antes de funcionar na internet, ela pode fazer isso, ela pode... Ela vai conseguir andar sozinha, ela vai conseguir praticar esporte, enfim, ela vai conseguir namorar, ela vai fazer tudo, tudo que uma pessoa normal faz. Uma coisa interessante é o seguinte, uma vez eu estava indo para a ADEVA, fui lá ver uma palestra extraordinária, esses caras inclusive chamam algumas personalidades muito bacanas para ir lá, para levar o conteúdo e tudo mais. E aí eu saí do metrô Santa Cruz, eles ficam pertinho... Qual o endereço de lá, Marquinhos? Nós estamos na rua São Samuel 174, próximo ao metrô Santa Cruz. Perfeito. E eu saí do metrô Santa Cruz, vi um deficiente visual e tudo mais, né? Ofereci o braço e tudo mais, ele aceitou a condução e tudo mais, e a gente foi lá trocando ideia e tudo mais. A hora que a gente chegou na ADEVA, eu entrei no portão, ele falou, não, 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 pera um pouquinho, tem mais uma pessoa vindo aqui. Falei, como assim, cara? Aí eu olhei para trás e realmente estava vindo uma pessoa que eu não tinha visto, não passava nem perto do meu radar e ele estava ligado nessa pessoa. nessa pessoa e ela tem 0% de visão, essa pessoa que me orientou. Porque a gente se orienta pelo ouvido, pelo cheiro, pelos barulhos que estão à volta, entendeu? Então, é dessa forma que a gente vê o mundo. A gente fala ver também, não precisa usar palavras diferentes. Não, não, assistir até... Não, não, você não assistiu, você escutou. Não, não, a gente fala assistir, a gente fala ver também. Ou faz tempo que eu não te vejo. Então, não precisa mudar palavras para você falar para uma pessoa séria. Ah, tá bom. Ó, pergunta do besta, que não tem a menor ideia dessa história, Marquei ou não. Por exemplo, você tem deficiência visual 100%, você não enxerga absolutamente nada, nenhum tipo de... você não tem nenhum grau de visão, certo? Não tem. Beleza. A pergunta do idiota, tá? Você consegue visualizar ou imaginar algo claro ou algo escuro? Você sabe a diferença do que é claro, escuro, alguma coisa assim? Bom, eu ainda consigo porque eu tenho uma noção de claridade. Mas eu preciso estar em um ambiente muito claro ou muito escuro para saber quando muda. Mas tem pessoas que não percebem isso, que não tem como perceber. É uma pergunta que as pessoas fazem. Ah, é? A pergunta que as pessoas fazem, e é muito interessante, e eu gosto quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta, é tudo escuro para você? É. Eu diria, não é nem claro nem escuro. Simplesmente não é. Porque eu não posso achar que é escuro se eu não conheço claro. Não é nem escuro e nem claro, é simplesmente não é. É, é uma doideira para a gente, porque, por exemplo, quando a gente fecha os olhos, eu enxergo o escuro. Ou quando tem um clarão muito forte, né, eu enxergo evidentemente esse clarão. Eu não tenho como ter esse entendimento, né, para gerar essa... Assimilar essa informação que você está falando. Eu não consigo imaginar como não é saber um lado ou outro. É porque você sabe que é escuro porque você tem o claro. Você sabe o que é o claro. Tá. Então, mas uma pessoa que nunca enxergou e que não teve noção, que não tem nenhuma noção de claridade, ela não... para ela, simplesmente não existe o claro e nem o escuro. Tá certo, claro. Ah, agora uma pergunta. As humanetes, as humanetes aqui do programa têm alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa assim? Não, elas estão satisfeitas, estão interessadíssimas aqui no professor Marquiano. Ó, o mano, tá claro para você esse programaço aqui com o Marquiano? Então, ó, aguenta aí que a gente vai para o intervalido e já voltemos!